Vivo dias esperando notícias boas Uma grande ideia, uma pessoa Que me mostre algo melhor Que me faça mais feliz Me tire do sério, do certo, do tédio Quero dar uma mudada na minha vida Outros espaços, uma saída Não me deixe enlouquecer Cadê você? Eu não vou envelhecer nessa selva de concreto Eu falo sério, eu mudo canal Eu leio o jornal, eu tento me distrair Eu tenho pouco tempo pra ficar assim Eu falo sério, eu corro pro mar Eu quero pensar, eu viro a página E nesse sonho, vejo você chegar Quero dar uma mudada na minha vida Outros espaços, uma saída Outros espaços, uma saída Eu falo sério, eu mudo canal Eu leio o jornal, eu tento me distrair Eu tenho pouco tempo pra ficar assim Eu falo sério, eu corro pro mar Eu quero pensar, eu viro a página E nesse sonho, vejo você chegar E nesse sonho, vejo você chegar Eu falo sério, eu mudo canal Eu leio o jornal, eu tento me distrair Eu tenho pouco tempo pra ficar assim Eu falo sério, eu corro pro mar Eu quero pensar, eu viro a página E nesse sonho, vejo você chegar